A história da Cecília Rafaela, uma bebê de apenas seis meses de vida, que é portadora de AMI. E a família da Cecília precisa de sete milhões de reais para comprar o remédio, que vai ajudar no tratamento da doença. Por isso, estão pedindo ajuda. E amanhã acontece um pedal beneficente em Rio do Sul. O ponto de partida será a Praça Herminbergo Pelizete, no centro de Rio do Sul, às 15h para as 2h da tarde. No mesmo horário, também haverá saída da Prefeitura de Lontras. O percurso de 22 quilômetros é em prol da menina Cecília Rafaela, que com apenas seis meses de idade é portadora de atrofia muscular espinhal. Para adquirir o remédio mais caro do mundo, a família está buscando recursos de todas as formas. O destino da pedalada será a Igreja São Francisco de Assis, no Alto Matador, com direito à pastelada. Todo o dinheiro arrecadado será destinado à campanha da pequena Cecília.